A CIDADE NO BRASIL 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 A água, o que é que dá à terra? Dá sensibilidade, dá imaginação Portanto, por exemplo, os de terra Quem é que são os de terra? São o Capricórnio, Virgem e Touro Gostam das coisas, gostam de caminhar com segurança Questionam-se, analisam São seres organizados E portanto, a água precisa Eu sou mais com o ascendente Capricórnio E ele também vai de cabeça? Assim já não vai tanto Porque o ascendente Capricórnio Capricórnio tem a ver com alguma racionalidade Os Capricórnios são desconfiados Portanto, há uma parte dele O metade do coração dele é apaixonado e romântico Mas depois está sempre do olho, olho aberto O outro lado, que é o lado Capricórnio Eu digo, peraí, tiro ou não tiro A água está muito fria ou muito quente Portanto, deixa-me cá deitar assim uns pozinhos Para ver como é que a outra pessoa reage Sim, senhor Então vamos falar dos peixes, do modo geral Os peixes são os Dom Juan do Zodíaco Quer dizer, são aqueles que... Mas cá está Portanto, eles apaixonam-se às vezes por quase tudo ou quase nada Eles ficam a sonhar, são idílicos Mas é boa gente porque eles acreditam num lado bom das pessoas Por isso é que muitas vezes põem os outros no altar E depois de vez em quando os outros caem dali abaixo E os peixes ficam a chorar Depois dizem que têm gripe e não é nada E depois são... Ah não, porque é isso que eu sou despedido Não, depois não é nada Não, mas ele que diz que... Que diz assim, que tem um gripe que é para receber mimos Exatamente, eles são muito mimados Mas gostam muito de mimo também Muito mimo E tem que lhes dar muito beijinho, muita festinha Porque eles gostam de ser beijos Pronto Ouvi-lo muito à hora do almoço Sim Mas então é a mim também natura Olha lá do Capricórnio Deixe, deixe, deixe 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 Capricórnio Capricórnio Diga assim que esse é um ar... é um bocado mais surambático Está toro e vinges e Capricórnio Deixe 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 Tchau.